Agora apareceu um monte de gente com sacos de lixo, várias pessoas, não são do serviço de limpeza pública. São nativos daqui da região, com sacos, tratando lixo, tudo quanto é lixo. Vou ver se eles me informam o que eles estão fazendo esse serviço, quem que paga isso. Isso me interessa. Esse lixo vai ser reciclado? É reciclado? Vai para reciclagem? Vai para reciclagem o lixo? O pessoal compra? Prefeitura compra? Paga? Mas se separa porque vai reciclar, né? E eles pagam esse trabalho? Não, aqui é voluntário. Voluntário. Alô. Existem partículas de ouro no ar. Vamos. O pessoal está trabalhando aqui na limpeza da cidade, depois da festa. Beleza.